Função paga do Roblox agora fica de graça? Pelo menos pra algumas pessoas? Oh my god! Roblox pode estar voltando pra China? E isso é muito bom pra gente? E nova atualização do Roblox vai atrapalhar os jogadores, entre outras notícias. Então desde já peço pra vocês deixarem um like pra ajudar a gente. Também é muito importante se inscrever e ativar o sininho. Então, vamos lá! Antes de começar com as notícias novas, queria trazer uma atualização de uma notícia dessa semana. Se vocês estão acompanhando o nosso canal, vocês devem ter visto que o Roblox trouxe de volta a sale, onde todo dia, por 24 horas, um item fica disponível pra compra. O Roblox tá trazendo vários itens clássicos e antigos que não estavam mais à venda, e as pessoas podem comprar ele até por 24 horas. E tem boatos que esse item depois deve se tornar limited. E bem, hoje o Roblox lançou mais um item, e dessa vez é o mais barato deles. O item Falfair está à venda agora por 300 Robux, e você tem apenas 24 horas para comprar. Sim, se vocês têm acompanhado os outros itens, vocês devem ter visto que esse aqui é o item mais barato à venda, porque os outros estão saindo por 3 mil, 20 mil, até 25 mil Robux. E esse item tá apenas por 300 Robux. Claro, isso significa que depois que ele ficar limited, como vão ser muito mais cópias vendidas, ele não deve atingir um valor tão alto. Mas pra quem quer ter a oportunidade de pegar um item do evento, aproveita. Até porque esse item tá muito bonito, e você pode equipar ele como patch. Adoro. E já faz algum tempo que o Roblox lançou uma atualização que vem incomodando alguns jogadores. Sempre que um amigo seu entrar na sua partida, chega uma notificação pra você. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, eu pessoalmente não gosto, principalmente como a gente tem canal e tá gravando os vídeos, incomoda que toda hora fica chegando alguma notificação e acabar atrapalhando nossos vídeos. E se já não bastasse isso, agora parece que o Roblox vai lançar uma nova atualização que deve atrapalhar muito mais. O Roblox agora começará a enviar uma notificação quando alguém lhe enviar uma mensagem pelo Roblox Chat, enquanto você estiver no jogo. Sim, parece que o Roblox vai lançar uma atualização que quando você estiver jogando e algum amigo mandar uma mensagem pra você através do Roblox, você vai ver essa mensagem na tela do seu jogo. Agora vocês imaginam o quanto isso pode incomodar. É, a gente espera que pelo menos haja uma opção pra você ativar ou desativar dessas mensagens ficarem chegando. Porque se uma pessoa ficar te mandando várias mensagens, vai ficar uma baita poluição na tela. Já tava bom, disse que a mudança pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. E algumas pessoas ao entrar no Roblox hoje simplesmente tomaram um susto, porque tinha um ponto vermelho no símbolo do seu Robux. E as pessoas ficaram meio sem entender o que tava acontecendo. Será que o Robux que eu peguei, o Roblox vai deletar da minha conta? Será que minha conta foi hackeada? E não, é simplesmente o Roblox com uma nova notificação. Vocês devem ter acompanhado que agora o Roblox tá dando um item exclusivo quando você compra determinada quantidade de Robux. Então o Roblox colocou essa notificação justamente pra te avisar que tem um item novo. Pra assumir ela é bem simples, basta clicar no símbolo de Robux e comprar Robux pra ver o novo item que tá disponível à venda. Aparentemente esse brinde que está sendo disponibilizado pra quem comprar determinada quantidade de Robux veio pra ficar. O que é muito bom, porque não fazia sentido quem comprar Robux pela internet não ter item grátis e quem comprar cartão de Robux ter o item grátis. Então é uma ótima notícia. Bom! Muito bom! E caso vocês não saibam, em 2022 o Roblox ele simplesmente saiu da China. O Roblox ele tinha uma versão lá própria pra China chamada Lubo. Eles ficaram mais ou menos por um ano e meio lá com esse jogo funcionando. Mas depois eles acabaram desativando. E com isso deletando mais de 5 milhões de contas. O Roblox acabou tomando essa atitude porque a China é um mercado um pouco mais complicado. Lá tem uma restrição muito grande pra jogadores menores de idade. Então a gente ficou pensando, será que o Roblox nunca mais vai voltar pra China? E bem, temos uma boa notícia. Aparentemente o Roblox está planejando voltar as suas atividades pro mercado chinês. O Roblox está procurando um engenheiro de software sênior com experiência em plataforma de dados ML e confiança e segurança para Lubo, Roblox China. Sim, algumas pessoas simplesmente encontraram no LinkedIn uma vaga pra trabalhar no Roblox. Só que essa vaga é lá pra China. Como vocês podem ver, essa vaga pra engenheiro sênior é pra trabalhar em Shenzhen na China. O que dá a entender que o Roblox ele tá voltando com as atividades pro país. E inclusive, eu achei uma postagem também dessa semana de uma funcionária que trabalha numa empresa que faz jogos pro Roblox lá do Japão que realmente parece que o Roblox tá expandindo seus negócios lá no Oriente. O Roblox está acontecendo em Hong Kong, Shenzhen e Busan. Estou muito animado com a expansão do Roblox na Ásia. A Geek Out está procurando fazer network com Robloxians em toda a Ásia e além. Envie mensagens diretas ou deixe um comentário se você estiver envolvido ou interessado. Então sim, parece que tá pipocando alguns empregos pra trabalhar com o Roblox tanto em Hong Kong, na China e na Coreia do Sul. O que indica que o Roblox realmente tá expandindo seus negócios pra Ásia. Mesmo pra nós que moramos no Brasil, essa é uma ótima notícia. Já que o Roblox, às vezes, quando faz eventos e disponibiliza itens, às vezes nós conseguimos também pegar esses itens. Então é uma ótima notícia pra gente também. É verdade. Muitas vezes, quando a gente vai jogar algum jogo novo pela primeira vez e vai criar uma conta, às vezes a gente acaba criando uma conta com qualquer nome. Muitas vezes um nome bem zoeira. E aí o tempo vai passando, a gente vai crescendo nessa conta, vai adquirindo itens e a gente fica com dó de trocar de conta. E é obrigado a ficar com esse nome. Você até consegue mudar o seu nome no Roblox, mas você tem que pagar uma taxa de mil Robux. O que realmente é muito caro. E bem, parece que o Roblox está lançando uma nova atualização e algumas pessoas, algumas pessoas, vão poder mudar esse nome de graça. O Roblox agora está oferecendo uma alteração de nome de usuários gratuitas para aqueles que tiveram seu nome de usuário redefinido. Isso acontece muito com quem usou nomes famosos, como, por exemplo, nomes de marcas, como, por exemplo, a da Netflix. Também teve o caso da Adidas, nomes de cantores famosos, como o Coldplay, Olivia Rodrigo. Quando geralmente eles vão abrir uma conta oficial no Roblox, o Roblox pega e reseta essa antiga conta. E ela acaba ficando com um nome meio zoado. Mesmo essas pessoas, quando iam colocar um nome novo, elas eram obrigadas a pagar essa taxa de mil Robux. E parece que para essas pessoas, elas vão poder fazer essa alteração de nome totalmente de graça. Mas realmente, nada mais justo do que, se o Roblox mudou o nome, resetou o nome desses usuários, que eles possam alterar, criar um novo nome, sem precisar criar uma nova conta, e sem precisar gastar os mil Robux. Certamente que sim. Mas bem, pessoal, a gente vai ficando por aqui, então. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa seu like aí. Se estiver assistindo e não for inscrito ainda, por favor, se inscreve. A gente está na meta de chegar no meio milhão de inscritos e a gente depende de vocês. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, pessoal. Tchau! E não se esqueçam de deixar seus comentários com dúvidas e sugestões, compartilhar o vídeo e ativar o sininho. Valeu, pessoal. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho